Bom dia! Só na colheita Cataram o limão Vai levar pra casa, mozinho? O limão? No rio tá com a greve sem couve aqui a couve Só na colheita aqui, só na colheita A magalena tá pegando pimenta Levar pra casa Aqui, tem uma pimentinha que linda Eu filmei, filmei ontem Meu pimenta Eu te desafio a botar uma pimentinha só na boca Tá maluco? Tem medo? Pimentinha, malagueta Joguido Essa aqui é malagueta Joga, tá bom, gente A agulha é louco Direto do pé, velho Ó, vai quebrar a plantinha Quebrar não Segundo dia aqui, né Nossa, tô lerdo, velho Acabei de acordar A gente já acorda Comendo o cachorro quente que sobrou de ontem Tá muito bom Muito gostoso Tô lento Vamos comer o cachorro pra acordar Cadê o abil, André? Não é? Por favor, ele pegar ali no pé, galera Ó Certinho Certinho Abil Vocês já ouviram falar nessa fruta? Abil Nunca nem vi Isso é doce ou é amargo? Docinho? Nossa, cheiro forte de fruta Ai, tá bom Esquentei Eita Ó Deve ter até embaçado a câmera Não é semelhinho, viu? Isso é semelhinho Bonitinho essa fruta, mano Acabou de tirar ali do pé Como vocês viram Eles cataram bastante limão lá Pra levar pra casa o limão Aí, olha a calmaria disso aqui, gente Ó Ó Ó o som do silêncio Porque essa aqui é uma paz, rapaz Tá certo aí, mano? A pedra é mãe dos campeões Pessoa Engorda e não sabe porquê Acorda e come um cachorro quente Hum? O bolo tá ali no fit, só Só no abilzinho De leve Vai comer o cajá E tu tá só não se cagar, irmão Né? Tô só me cagar aqui, me limpando Já tinha comida, viu, mô? Mô? Com a garapa pequena, mas eu não lembrava como comer Não lembrava nem do gosto, né? Não Ô, Pepe Pepe Tem mais lá que Zé, tira Pepe embaixo da cadeira certinho, mano Zé, desgraça! Eu quero dormir, porra! A Kéfera tá com a... Com a Lu dormindo? A Kéfera tava dormindo com ela? Nada Caraca, fechou o tempo, se liga Ficou comigo Ontem tava maior solzão Agora Dia seguinte Agora um pouco tava bem o sol, né? Mas isso é nuvem Daqui a pouco... É... O vento tá... Tá mexendo com a nuvem, hein? Tá tampado aqui Mas pelo movimento dela Lá já tá clareando Daqui a pouquinho vai absorver Ah O que ali? Nossa Senhora! Vou mostrar pros teus fãs O... Pessoal que não conhece Você já é perdido em algum lugar Pra você saber Aonde você tá mais ou menos A tua localização no mapa É... Você tem que se guiar pelo sol, tá? Então primeiro... Primeiro ponto O seu lado direito É o leste E o seu lado esquerdo É o oeste É verdade Então o sol nasce no leste E se põe no oeste É claro Então como não... Não sei, deve ser nove Boca da Manhã agora Então o sol tá fazendo esse movimento aqui Ele nasce lá Ah, quase onze horas já Quase onze? Então ele nasce lá Faz esse movimento Pra se pôr ali Então lá é o leste Aqui é o oeste É verdade Se lá é o leste Aqui é o oeste Na minha frente é o norte E aqui é o sul Quer dizer, às vezes não Beleza? Então você já sabe Você bota a mão onde o sol tá Antes do meio-dia O meio-dia vai ficar aqui Aham Se ele tá ali Mais ou menos aqui, ó Realmente onze horas É onze por dia Era assim que os gregos sabiam Uma hora também VDC tá minha cultura, rapaz Tá achando o quê? Aulas de Geografia com André Paris Entendeu? Lá? É Geografia, é isso Oeste, exatamente Rosa dos Ventos Norte, Sul Nordeste, Noroeste Sudeste Sudoeste Rapaz, quem já aprendeu isso aí na escola? Comenta aí Nunca nem vi Rosa dos Ventos Rosa dos Ventos Tá maluco, rapaz Ô carinha, ô carinha Tia Madalena vai a casa A Shakira vem Quer ser varrida também Ela vem, levanta o patinho Quer ser varrida Ela vem, levanta o patinho Quer ser varrida Legal, nega, velho Vem, nega, vem, nega A cachorra que gosta de ser varrida Olha lá Nem esquenta, ela deita e tudo Nem esquenta, ela deita e tudo Olha o Pepe Viu um bicho lá saiu correndo Vai Pepe Corre 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 Pepe O tempo virou legal, ó Tá começando a chuviscagem aqui Daqui a pouco a gente vai embora Ah, mas é muito gostoso esse lugar aqui Meu Deus do céu Ela, ela, ela dispersa Olha o ciúme, olha o ciúme Nossa Passou um monte de arara Arara não, pô Não é arara não Olha o sudoeste aí Como é que é Andrão? Sudoeste, do leste, do norte Vamos lá Antes do meio-dia O meio-dia é aqui Aham Ele tá ali, mas Sul Sul Look do dia Carioca Carioca, é assim ó Shortinho curto E casaco Carioca é assim no frio Mete shortinho Fashion Gostou, né? Gostou, né? E a outra Começou a briga Iga Iga Pô, cara Tá louco Se tiver copo cheio ia cair Se tiver copo cheio ia cair Ele fez uma cara muito engraçada Vem, 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 vem Vem, vem, vem Round one Fight Esses dois, a dupla é separável Shakira e Pepe Caraca ou fight? Vai, Pepe Pede o pé Pede o pé Ei, ó Deu louca Deu louca Deu louca no Pepe Deu louca no Pepe Sai voar no Pepe Vai, Pepe Vai, Pepe Vai, Pepe Eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou pegar Caraca, vai ficar tão de cara na pepe Ó Esses dois são muito fofos Entrou no bonde agora Vai, Kéfera Vai, Kéfera Vai, Kéfera Vai, Kéfera Corre, Kéfera Ó, Kéfera Ela se esconde Ela quer ir no lado mesmo Ela está escondida atrás Se esconde, ó lá Se escondeu A Kéfera quer a visita, tá ligado? Ó, Pepe Embaixo da mesa agora Que isso, gordinho Que isso, gordinho Tá ruim de levantar? Vai cair, vai cair Perdi, gordinho Que é isso? Que é isso, gordinho Que é isso? Que é isso? Desencalhou Que isso, mô? Moloflã Moloflã Opa Essa é a minha boca Tua cara faz melhor Sai Sai, desgraça Eu quero dormir Sai, desgraça Mô, qual o problema do seu Com o chinelo? Eu sou o menino de rua O som do descalço Sai, desgraça Eu quero dormir Eu te fiz vestibular Estudei pra calar Não, tô maluco Tu nunca viu? Sai, desgraça Eu quero dormir Sai, desgraça Eu quero dormir Sai, desgraça Fez uma encomenda Fez uma encomenda Pagou adiantado Tem trabalho dessa forma O povo pede É Ele já pegou pimenta Pra mãe da Paola Pergunta pro teus fãs Vocês já chuparam a abil? Ai, pera O sangue de Jesus tem poder Tá verde, ó Mas é essa frutinha aqui Que é o abil A gente falou lá na cozinha mais cedo A Paola tava essa frutinha aqui É essa árvore aqui Aquela frutinha amarelinha Que eu mostrei no começo do vídeo É essa aqui Só que ainda tá verdona Tem algumas aí amarelinhas Será que tem algumas amarelinhas? Aqui assim Aqui tem uma mata dentro de casa Olha aí Aqui ó Tá ficando amarelinha Ali ó Ali, verdade Não tá tão amarela ainda Mas já tá boa Quer dizer Não tá boa ainda Dessa vez nasceu pouco Mas já tá amarelado Geralmente fica carregado esse pé Caraca, a ventania que tá batendo Onde, tia? Lá Aponta pra cima Olha lá Lá em cima Ah, tá, deu pra ver Tá longe Rapaz É porque Ó, e eles vêm tudo atrás, ó Devem amar morar aqui, cara Maior espação pra eles correrem Várias folhas, grama Ah, caiu um verdinho Aí ó Tem um monte verde aí Ai Pequenininho E isso aqui? Tá metade marrom, metade amarelo Ah, tá podre Olha ali ó Um amarelão ali ó Ó Que que é isso aqui? Giló Isso é Giló Caraca, Giló Olha ali ó Olha em cima ali ó Amarelo ali ó Amarelo ali ó Ah tá, agora eu vi Amarelão ali já Daqui a pouco vai Cai? Ele cai sozinho ou tem que ir lá tirar? O ideal é pegar Porque se ele cair É porque ele já tá passando Ah, tá Aí ele apodrece Isso aqui que é o capim-limão? É, isso é o capim-limão Nossa, cheiro forte velho Aquele chá da Paula que ela tomou no ontem Ah, ela fez chá de capim-limão Isso aí É doce? Chá ou é amargão? É doce Nossa Cheirinho de suzer Maluco? Desentopa o nariz isso aqui É muito bom Muito bom É porque bota açúcar né no chá Aham Ah, isso aqui é pimenta de novo né Pô, tem quantas pimenteiras aqui? Muita Nem sei Lá a gente filmou uma mais cedo Aqui já tem outra Imagina, mastigar uma pimenta dessa pura Acho que eu vou tentar velho Acho que eu vou tentar velho É Imagina, mastigar uma pimenta dessa pura Será? Eu vou tentar o chá部 O guta não tá velho Vai chegar Pimenta dessa pura Tadam Ai, pai, para! Não vou fazer isso, não. Não vou mastigar uma pimenta dessa, não. Eu não quero morrer hoje. Pimenta malagueta pura, direto do pé. Imagina, você mastigar. Tá maluco. Entra ardendo e sai ardendo também por trás. Agora a gente vem aqui porque a gente não é de ferro. Ah, garoto, selatinha. Agora sim. Galera, tia Sônia vai mostrar uma rã que mora aqui. Vamos ver. Sai daí, sai daí, Shakira. Vamos ver a Shakira, vamos ver a rã. Olha ela aí. Cadê? Isso aí é a rã. O que é isso? É a rã. Ah, tá. É que ela tá metade por dentro da rã. Olha, mano. Vocês tão conseguindo ver, gente? Aqui dá pra ver, não. Ó, aqui dá pra ver total. Isso. Caraca, nem se não tá imóvel. Igual a pedra, né? É. Mas ela sai daí de vez em quando? Dá pra olhar? Aqui, ó. Daqui, ó. Olha lá. Olha lá. Tá viva? Tá viva. Parece que ela tá dormindo. Quando vocês descobriram? Os cachorros? Eu que descobri. O olho dela tá fechado. Parece que ela tá dormindo. Caraca, que louco, velho. Daqui dá pra ver ela aqui, ó. Se tu olhar aqui, ó. Vai mexer aqui. Aí vem. Aí vem. Olha lá, olha lá. Caraca, que imóvel. Parece até uma rocha. Aqui tem um monte de coisa. É maneiroso, mano. Até agora eu tô na dúzia. A rã já sabe. Ah, a Paola que eu acho que vai saber. Eu acho que a rã. Eee, coisa boa, hein? Meu Deus. Muito bom. Ai, amor. guitarra Boysho, amigámua? Quer nada co a vida, ó? Ô meu Deus, o amor. Aí eu te amplio. Eliza, amigua. André. Luan,رة. Hã? Ih, ela te olhou, hahaha. Dormi nenén? Dormi nenén? Oh, olhando pra cima? Faça carinho nela e pare para ver se ela faz igual o Ninho. Pede? Reclama se parar? Tchau! Vamos! O papai chegou! 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 Ficou na vovó, filho? Ficou na vovó, filho? Chegou, né? Chegou o papai, filho! Tava com saudade? Meu Deus! Mas que saudade que ele tava do papai! Ficou quietinho, mãe? Ai, meu Deus! 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 Ai, fizeram meu pé! Caruco! Para! Antes de você ir embora desse vídeo, eu queria te pedir uma coisa muito importante. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você gosta de mim, né? Porque, pô, se você não gostasse de mim, do Ninho, da Paola, da minha família toda que aparece, do André, dos meus amigos, Se você não assistisse até aqui, você não ia gostar da gente. Então, já que você gosta da gente, você clica no gostei aqui. E se você não clicar no gostei, eu quero que você diga nos comentários por que você não clica no gostei. Eu quero fazer essa pesquisa. Quem clica em gostei, beleza, muito obrigado. Quem não clicar em gostei, mesmo eu pedindo, eu quero que você diga o motivo de que você não clica em gostei. Se tem algum motivo para você não clicar em gostei, que a gente vai entendendo o pensamento da nossa audiência aqui. Entendendo o que faz a pessoa clicar em gostei ou não, tá bom? Então, clica aqui e se você não clicar, diz o motivo porque você não clicou em gostei. Tudo bem? Eu espero que eu esteja agradando vocês, os vídeos estão ficando bem legais ultimamente. E se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com algum amigo seu, cara. Mostre o canal para algum amigo seu e fale, olha que canal bacana e divertido. Né? Então, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Não se esquece, clicar em gostei. E quem não clicar em gostei, explica aqui porque que não clica em gostei nos vídeos. Tá bom? Que eu quero saber muito porque que você não clica em gostei. Tô falando com quem não clica, tá? Quem clica, vai clicar sempre. Muito obrigado, quem clica! LDA, é nóis. Fui!